Fala galera, vamos com esse show, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Teixeira E hoje eu trouxe essas meninas lindas aqui pra puxar um treino com vocês aí Galera, pediu, pediu, treino de mulher, tá aí Vamos fazer um treino hoje, monstro de glúteo e braço pra essas meninas aqui, beleza? Roda a vinheta aí, irmão! É isso aí galera, então vamos lá, apresentação das meninas aqui, né? Estamos aqui hoje com a Dai, né? Ela tem uma loja de suplementos, vai falar um pouquinho pra vocês aí Fala aí Dai, com a galera dela de fechouro E aí galera, tudo bom? Bom, pra vocês inscritos aqui no canal do Rafa, vai ter um super desconto na MoscaJug Suplementos O endereço vai aparecer embaixo no vídeo depois, beleza? Qualquer coisa, fala com o Rafa, fechou? Beleza, fiquem ligados aí, ó Se liga aí nessa loja aí, que a loja é top Tá aqui a Carlinha, né Carlinha? Já fez treino com a gente já? Se apresenta aí pra galera, vamos pro esse show Tudo bem, galerinha! Fichado! E aí, vamos embora hoje, né? Treinar mais um pouquinho? Vamos embora! Fala um pouquinho do Fit Dent pra galera aí Que você tá estourando aí nas paradas de sucesso Sim, muitas aulas aí, graças a Deus Trabalhando parte também de personal E se precisar alguém, quiser meu contato também Tanto na parte da dança, quanto na parte de personal Também sou professora de Educação Física Então, tamo junto, só chamar É isso aí, galera! Então, agora aqui, ó A Ju, fala aí Ju um pouquinho pra galera da MoscaJug O que você tá fazendo? Tudo vai aparecer aqui pra eles aí, então pode falar à vontade aí Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Eu trabalho na área da saúde E sou distribuidora da Vital Flex E vocês, por acaso, se quiser algum contato meu Pode falar com o Rafa e ele vai passar o nosso link embaixo É isso aí, galera! Tudo que elas falaram aqui vai aparecer na descrição Tanto do vídeo, quanto durante a filmagem aí E tamo aqui, né? O Vitão que tá ficando mais famoso que eu E aí, galera! Vamos ver o show! Vitão tá em sala hoje Mas ele vai dar... Não, pode dar hoje? Vai falar não, se ele vai esmagar A academia Horizon E é o seguinte Ele vai dar uma força pra gente Aqui, beleza? Então, assim, pessoal Só pra explicar pra vocês Eu vou passar o treino com as meninas aqui hoje Não vou treinar Né? Vai treinar o glúteo hoje Vai treinar! Tem que treinar! Fazemos em mim, mas a gente não tem que treinar! Não, vai treinar hoje Não é? Pra nós fazer muito? O homem também treina glúteo, velho Vai treinar o glúteo hoje Não dá, não dá, velho? Vai treinar o glúteo? O pé não vai, velho Continuando Vai treinar também Vai treinar? Ah, o futeu Então nós vamos decidir aí como é que ele vai funcionar aí Os quatro exercícios que eu falei E aí, vamos que vamos então Vamos ver aí E as meninas, ó Pra lembrar, vai treinar braço também Mulher tem que treinar braço também Ah, é, hoje tem que treinar É verdade Depois, no finalzinho, vocês vão ver os exercícios monstros de braço aí Fechou? Então, bora pra treinar aí É isso aí, galera Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui Quais vão ser os exercícios do nosso braço Então são quatro exercícios Vou mostrar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Depois a gente vai dividir as meninas Vai ficar eu e mais uma E duas juntas Pra gente poder dividir a série Fechou? Então aqui a gente vai começar com a elevação pélvica Eu já deixei no jeito aqui Depois cada um vai fazer Vocês vão entender como é que vai funcionar Depois, se precisar, então tá aqui hoje Vai corrigir as meninas também Vai me ajudar aqui na série dos exercícios Beleza? Segurar a mão aqui Agachou Encaixa o quadril no final Beleza? Vai contrair o glúteo Beleza? Quarto exercício Quarto exercício Vamos executar um sobe e desce na plataforma Pra poder pegar bem a parte de frente no glúte Vou executar aqui também Aqueles dois, como é mais conhecido É o MGP E na hora da rodagem Vocês vão entender como é que é Mas esse daqui seria interessante Vocês já analisarem como é que é o exercício Vai tá com o pé inteiro na plataforma Uma perna suspensa Figurou com o quadril e a terminal Sobe completo Caixa E desce novamente Beleza? Pra sempre Esse aqui é o Rodrigão Um parceiro que treina comigo aqui Nessa academia Eu fiz o perna ontem Lá na outra academia Mas aguenta na ponta Os caras viram fazendo fazer glúteo aqui Vai fazer com o concentrado Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Agora toma na dinta do voltaria Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Se Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E Yuri chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar O que é esse? O que é esse, galera? Bora, vamos gravar Olha, mostra ali Olha os bastidores aqui Da música show O que é esse gatinho? Olha aí, ó Esses aqui são meus seguidores Os caras ficam fera aí Dá um salve pra galera Da música show aí, ó Fazer Tem que deixar assim Meu Dá um salve pra eles Amor Pega 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 Como é que tá rolando aqui? A gente tá fazendo 4 séries de 8 a 12 repetições. Eu e a Ju estamos fazendo elevação pélvica lá, com a abdutora aqui. E as meninas lá estão fazendo sobe e desce na plataforma e agachamento terra. Então eu fiquei com a Ju aqui em bi-série e elas ficaram lá em bi-série. Fechou? Cês entendem? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. O que eu ia dizer? É o Yuri Martins? É o Yuri Martins? Hã, mais um. Pode ter certeza que é mais uma gostosa. Então aqui tá o seguinte, a cadeia fazendo elevação pélvica, encaixando o quadril. Vamos aliviar. Vai sentar ali ó. Aqui ó, esteve. E a Dai aqui ó, fazendo aquele segundo drop de exercício. Glúteo fora da plataforma, pode inclinar um pouquinho mais Dai. Aqui ó. Isso aí. Show! Entenderam? Glúteo fora da plataforma, quadril encaixado, abdominal contraído, fazendo força aqui pra poder só jogar pra glúteo. Fechou? E agora ela já vai sair daqui, já vai de L pra elevação pélvica lá. Bora Dai. Livação pélvica pra cá ou pra cá? Abduo torno. E agora você vai se mostrar pra cá? É legal! E agora ela já vai sair daqui, já vai sair daqui, já vai lá, vai lá. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar administrative Tô capinha na boca, tranca, bu-bu-bu Ela balança e o lixoma de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar É louco, velho, não sei o que vai fazer a agulha Eu passo os exercícios com osso dessas minhas aqui E o negócio é passada Fala aí, Gil, passa ou não? Nossa Galera aí, é o seguinte Nós íamos terminar os exercícios aqui com quatro apoio Aí meu grande amigo Léo aqui Nossa, vem pra galera das pessoas Falou assim, não, Rafa, pera aí que tem um exercício de show aqui Já um pouco mais moderninho, novo Que é pra fazer elevação pélvica com o pé em cima da bola Então ele vai explicar, as meninas já vão fazer Depois vai fazer eu e a Ju e a gente finaliza a série de glúte Deixa eu mostrar legalzinho pra vocês Galera, é bem simples, tá? O pé vai ficar no centro da bola, só o calcanhar Só o calcanhar na bola A perna tem que ficar noventa graus, essa é a regra principal Você não pode ser perdido durante o movimento Vai fazer força dentro da bola e seguir a pélvica Vamos lá 3, 2, 1, 2, 1... Sobe em fundo Passa... Passa daqui ó Viral... mais de lagarto Dez de pra cara só toma lagarto É que é vinho... Léo Santana, Léo Santana, que é vinho Você acredita, que é vinho É esse é rede, filho E o meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo 3 a 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15. A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para confuso A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Quer fazer não? Essas minhas também te mandam, eu vou fazer. Vai ser foda, mas eu vou fazer. Como é que é aqui, ó? Sempre na bola. Deixa um pouquinho aqui. Aí, pega um pouquinho mais. Só pra danhar. Dentro do pescoço. Tem mal, tem mal. Vai, vai, vai. Deixa na câmera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai sim. Vamos lá. Vai. Nossa, mano. Anda com o ganho também. Não morra, velho. Eu treinei perna. Vai. Desculpa, treinei perna ontem. Nossa, velho. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ai, cara. Porra, velho. A regola. É isso aí, galerinha. Como não poderia faltar, vamos fazer uma sériezinha de braço. A gente combinou aqui de fazer quatro exercícios. Tem fly reto, aqui onde está a Dai. Uma máquina tríceps, aqui onde está a Ju. Eu vou fazer um puxador costas aqui. Puxador costas. E a carninha vai fazer aqui uma rosca direta. Beleza? Vamos fazer uma troca sentido horário. Vamos fazer oito repetições em cada um deles. A gente vai fazer uma troca assim, ó. Sentido horário. Então, é um circuito para braço. Um peito, um tríceps, um costas e um bíceps. Fechou? Bora. Vamos lá, meninas. Preparadas. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é Hitmaker, filho! Eu não vou falar mais nada! Tem com mais! Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita aqui tem o poder A mídia acerta pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita aqui tem o poder A mídia acerta pra te enlouquecer Ela encaixa com esse gráfico do beat Ela encaixa com o cabaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse gráfico do beat Ela encaixa com o cabaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o Kevinho essa mira encaixa O que eu estou brincando é da música do show? Olha o que eu encontrei aqui, ó. Dona Cida, olha aqui Dona Cida Dá um salve aqui pra galera Não estava no contrato Eu sabia que se eu chamasse ela não ia querer fazer Direitos autorais Ela vai assinar ali Essa daqui é a Dona Cida, proprietária da Academia Horizon Muito bem galera Muito obrigado aí, sempre Abrindo aqui o espaço pra gente Minha chefa, aliás minha chefa predileta Mas é cínico, porta essa Muito obrigado Chefinha, sempre um prazer ter Você aqui no nosso vídeo Obrigada Dá um salve pra galera Não se fechou Vambora galera, treinando rapinha E agora ela tá assim, tá nesse shape aí Tá chegando lá